Cerca de 340 organizações não governamentais encaminharam para a União Europeia e para o Canadá documentos solicitando a imediata interrupção das negociações comerciais com o Brasil. Isso é agravante, pois acontece em meio a tratativas para um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O documento tem cinco demandas. Primeira, a interrupção imediata das negociações de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Segundo, a garantia de que os produtos brasileiros consumidos pelo Bloco Europeu não contribuem para o desmatamento, grilagem de terras e violação dos direitos humanos. Terceiro, o pedido de confirmação formal de que o governo brasileiro está comprometido com a implementação do Acordo de Paris. Quatro, o apoio a ONGs brasileiras que trabalham pelos direitos humanos e pelo funcionamento da democracia. Quinto, o monitoramento sobre violações de direitos humanos, incluindo investigação de casos e proteção a quem estiver sob risco, como defensores ambientais, quilombola e populações indígenas. Fiquei sabendo também que, em maio, uma carta assinada por 600 cientistas europeus já havia feito pedido semelhante. Sr. Presidente, eu, quando leio essas duas partes, dessas duas cartas, é demonstrando a minha preocupação. Numa época de tanto desemprego, esse boicote, se acontecer por parte dos países europeus e o Canadá, realmente é preocupante.